Eu tenho um curso muito interessante sobre esse tema da preocupação e outros temas também são tratados nesse curso, como ansiedade, medo, depressão, melancolia, que eu chamei de As Dores da Alma. É um curso muito interessante onde eu relaciono padrões astrológicos, desenhos planetários no mapa natal, ou por ciclos ou trânsitos que estejamos passando, que são, vamos dizer, responsáveis ou criam campo onde essas dores da alma, como ansiedade, medo, depressão, preocupação, aforam. Vale a pena, gente. Para autoconhecimento é um curso espetacular. E a gente ali mostra bem a origem, como é que se montam esses fantasmas e essas dores da alma. Veja aqui na descrição do vídeo como é que você acessa esse curso e se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta para fazer sobre ele, pode deixar aqui no comentário. A gente responde.